A Escolha do Guardião Antes de eu contar essa história, aquele negócio de todos os inícios. Se inscreva no nosso canal, toque o sininho, divulgue o nosso trabalho e faça comentários. Essa é a história de um mosteiro. Gosto de histórias de mosteiros. São sempre cheias de mistérios, coisas que são além. E nesse mosteiro, realmente, haviam coisas que eram do além. Tesouros inimagináveis, uma biblioteca gigantesca. Muitas coisas, muitos valores. E os guardiões eram imprescindíveis. E havia sempre o chefe dos guardiões. E um dia, depois de muitos anos de serviços prestados, faleceu o guardião-chefe. Abriu-se um vago. Quem o substituirá? E o monge, chefe de todo gosteiro, precisamos de um novo vigilante-chefe. Então, vou propor uma questão. O que der a melhor solução, será o escolhido. Trouxe um vaso de cristal maravilhoso. Puríssimo. Encheu o jarro com as flores mais bonitas da região. E coloca no centro da sala uma mesinha maravilhosa, a mais linda do mundo. Apanha o vaso, o cristal, as flores, coloca em cima, chama todos os pretendentes e diz aqui está o problema que resolver será o guardião. e começam a pensar coisa tão bela, que maravilha. Nossa, por que terá isso? Qual será o problema? É uma organização perfeita. De repente, um jovem saca da sua espada e estraçalha o vaso, as flores, a mesinha e fica a espada em cima. E o monge diz ah, eis aqui o nosso guardião mora. A partir de agora, ele guardará, será o responsável pela proteção deste mosteiro. Por quê? Porque o problema foi destruído. Acabou. Muitas vezes nós somos apegados a determinados vasos de cristais na vida, a determinadas flores, determinadas mesas trabalhadas, que a elas ficamos presos. E se o problema está ali, ele tem que ser destruído. Simples assim. Ele deixa de ser um problema. Quantas vezes nós ficamos presos a amores do passado? Quantas vezes não vemos nossa vida perdida por acreditarmos no único insucesso que tivemos, enquanto não destruir estes fatores, estes laços, não haverá paz. Vamos todos destruir os nossos vasos de cristal que ficam nos atormentando. Até a próxima história. Tchau, tchau.